A palavra revelada, a palavra manifestada, a pedra de coroa, essa é a nossa herança, Cristo! Amém! Glória a Deus! Agora veja, essa é a profecia dos dias finais. Está ligado com Levítico 25, ligados com Apocalipse 4 e também Apocalipse 10, uma voz de trombeta. Essa trombeta é a trombeta do Evangelho. Olha, um profeta, a última trombeta foi a trombeta de Apocalipse 10 e 7. Essa é a última. Não há mais trombeta, não há mais mensagem para nós. A última é a voz dos sete monjos. E ela soa através da palavra. E todo verdadeiro Filho de Deus ouvirá essa trombeta. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a voz de Deus vem da palavra. E a boca de Deus é um profeta? Sim! Então veja, e será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto. Então é o tempo da colheta. Quando eles iriam colher as frutas. Veja, desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó Filho de Israel, sereis colhidos um a um. Cada um de nós que está aqui é um indivíduo. É um por um. Se alguém, você ouviu a voz. Se alguém ouvir a minha voz. Porque não há mais solução para o sistema organizado. Não há mais solução para o mundo. Não há solução para as religiões. É um a um. Lembre-se, foi um Enoque. E dois, Josué e Calé. Sim, dois de uma geração. E um de uma cidade. Mostrando que no tempo do fim, a pirâmide ia se afinar, afinar, afinar e afinar, até terminar na ponta de uma agulha. E essa gente seria um povo de coração quente. Porque Deus deixou os mornos lá em Laodiceia. E tirou para fora os eleitos. Aqueles que iriam adorar no Espírito e em verdade. Aqueles que iriam dar valor à salvação. Valor ao arrebatamento. Valor à mensagem do profeta. Os que venderiam tudo e comprariam a pedra de grande valor. Esses que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro. Esses que foram eleitos desde dentro da fundação do mundo. Deus sabia que você creria. Deus sabia que você não seria um falso. Deus sabia que você não seria morno. Porque o morno será vomitado da boca de Deus. Então veja, um a um. E será naquele dia que tocará uma grande trombeta. Essa é a última. A trombeta de Apocalipse 17. A chamada final. Chamando um povo para uma santa convocação. Sim, para uma festa especial no dia 10 do mês 7. Mas ela soaria no primeiro dia do mês 7. Chamando o povo para uma convocação. Sim. Veja. E os que andavam perdidos pela terra da Síria. E os que foram desterrados para a terra do Egito. tornarão a vir e adorarão ao Senhor no monte santo em Jerusalém. A nova Jerusalém. A cião celestial. A Assembleia Universal. A igreja dos primogênitos. Éramos um vale de ossos secos. Nós ouvimos a voz da trombeta. E ela reuniu cada um de nós ao redor da palavra. Amém? Opa! Isso é uma dádiva muito grande. Pense nos milhões que não ouviram. Porque quem tem ouvidos? Não é todo mundo que tem ouvidos. Mas você teve. Por que você teve? Porque ele preparou o seu ouvido. Você era uma semente eleita. E veio ao mundo fecundado. Aí em seu coração. Há uma semente. Que produzirá. De acordo com a espécie. Cada semente. Produzirá. De acordo com a espécie. Se você é semente dessa palavra. Você dirá amém a essa verdade. Você vai se alimentar dessa verdade. Porque você e a palavra. São da mesma espécie. Amém? E você há um imã. Que foi atraído por essa. Esse grande imã que é a mensagem. Minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Elas não vão ouvir mercenários. Elas ouvirão o grande Josué. Quem é Josué? O Espírito Santo. Amém? Oh Pai. Vamos orar. Senhor. 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 Incendeia a nossa alma. Senhor. Senhor. Queremos uma faísca. Para incendiar o tanque da gasolina. Oh Pai. Temos lido. Estudado. Todos estes anos. Agora estamos aguardando. Esse poder. Esse poder transformador. Senhor. Que nos tirará da terra no arrebatamento. A trombeta soaria. E uma igreja ouviria a voz. Subir cá. Cremos oh Pai que temos ouvido essa voz. Então nessa noite. Senhor. Senhor. O poder nessa trombeta. Oh Deus. Possa abrir os canais. Abrir o entendimento. Abrir oh Deus. Os canais espirituais do nosso coração. Para saber que já somos um povo liberto. Que a dívida foi paga. Que não há mais condenação. Que o diabo não tem mais poder sobre nossa vida. Que a enfermidade não pode. Mas não tem mais poder sobre nossa vida. O pecado não tem mais poder sobre nossa vida. Nada tem poder. Porque a trombeta soou. E nós ouvimos a voz. Sai dela povo meu. Oh Pai. Ajuda aquela coração Senhor. Que a dúvida seja tirada. Se houver alguém com os olhos fechados. Tira o véu nessa noite. Se houver alguém dormindo Pai. Desperta Senhor. Porque o Senhor despertou os acarias. O Senhor despertou a igreja de Mateus 25. Pai. Nós rogamos a tua graça Senhor. Que essa noite. Possamos ver. O Espírito de Deus. Abrir a palavra para o nosso coração. E misturar a farinha e o azeite. E nos alimentar Pai. Que ao sairmos daqui nosso coração esteja incendiado Senhor. Com desejo ardente de voltar já na próxima reunião. Desejo de congregar ao redor da palavra. Porque foi um grande privilégio. Saber que nós fomos preparados. Para ouvir a voz da trombeta. Oh meu Deus. O que seria se nós fôssemos surdos Pai. Não tivéssemos ouvidos. A trombeta soaria. E nós não saberíamos de nada. E obrigado Pai. Que o Senhor colocou em nosso coração a graça. De nós não rejeitarmos. A voz dessa trombeta. Porque ela soou Pai. Para trazer a igreja um ano de jubileu. Liberdade. 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 Obrigado meu Pai. Se houver alguém enfermo seja curado. Se houver alguém fraco seja fortalecido. Pai não deixa ninguém ir para casa sem uma bênção especial nessa noite. E pela internet. Os que nos ouvem também. Sejam abençoados. Oh Pai. E eu oro por cada pastor ao redor do mundo Senhor. Onde houver um ministro. Levantado por Deus. Que está enquadrado em Efésios 4. Que o Senhor se mova sobre esses homens. Oh Pai. Mova o Espírito Santo. Mova o Espírito de Deus. Para trazer a igreja a unidade da fé. Porque haveria a unidade de um Deus. De uma única igreja. A Bíblia fala que o arrebatamento seria universal. Então haveria uma igreja. Da mesma forma. Com o mesmo coração. Um só Deus. Uma só fé. Um só batismo. Um só Espírito Santo. Para trazer essa grande harmonia. Ao redor da palavra. Porque o Senhor disse onde estiver o corpo. Ali se ajuntarão as águias. O corpo é a palavra. As águias são os filhos de Deus. Essa é a era da águia. Não é a era do homem. Não é a era do boi. Não é a era do leão. Mas é a era da águia. As águias estão se reunindo ao redor da palavra. Porque é na era da águia. Que seria o arrebatamento. E é uma águia voando. Oh Pai. Abençoa-nos o coração. Eu te peço. Em nome de Jesus. Amém amados. Deus nos abençoe. Amém.